ELEIÇÃO E FÉ Deus escolheu-nos não porque cremos, mas para que creiamos. Se Deus não escolhesse alguns homens sem quaisquer condições, ninguém jamais o escolheria sob quaisquer condições. A eleição não é consequência da fé, mas a fé é consequência da eleição. Deus não nos escolhe pela fé, mas para a fé.